O Centro de Goiânia é um convite à história e à arte. Vem conhecer cinco lugares para você visitar, todos pertinhos da Praça Cívica. No edifício Paternon Center, na Rua 4, número 515, no Centro de Goiânia, fica o Centro Cultural Octomarques, que abriga as galerias de arte Frey Confalone e Sebastião dos Reis. O espaço recebeu o nome em homenagem a um dos artistas plásticos mais marcantes do século XX em Goiás. O melhor é que a entrada é gratuita e sempre tem exposição nova rolando. Bem pertinho, na Rua 3, Setor Central, você pode conhecer o Teatro Goiânia. Criado em 1942 no estilo arte-deco, o teatro foi inaugurado durante o Batismo Cultural da Nova Capital. Hoje, tem capacidade para mais de 700 pessoas e é tombado como patrimônio histórico pelo IPHAN. O teatro é palco de inúmeros espetáculos durante o ano. Confira a programação no Insta, arroba Teatro Goiânia. Do ladinho dele fica a Vila Cultural Cora Coralina. Esse centro cultural abriga exposições de artes visuais e plásticas, lançamentos de livros, feiras de artesanato e economia criativa. O espaço é composto pelas salas de exposição Antônio Poteiro, Sebastião Barbosa, Grande Sala e outros espaços. Aqui, a entrada também é sempre gratuita. Já no coração do centro de Goiânia, a Praça Cívica, temos o Centro Cultural Marieta Teles Machado. Aqui, vocês têm várias opções entre elas, o Cine Cultura e o Museu da Imagem e do Som. O Cine Cultura é um cinema de arte destinado ao público que aprecia filmes, cuja principal característica é a qualidade. Com o ingresso mais barato do Brasil, o cinema é o principal espaço de exibição de filmes não comerciais em Goiânia, além de sediar inúmeras mostras e lançamentos de filmes goianos. A programação é publicada semanalmente no Insta do Cinema, arroba Cine Cultura Goiás. Já o Museu da Imagem e do Som, também conhecido como MIS, é o espaço que reúne e preserva as formas de expressão histórica, artística e cultural do Estado. O museu conta com duas salas de exposição, a Belize Espécia e a Lois Fittberg, ambas localizadas no primeiro piso do Centro Cultural. Claro que a entrada é gratuita e sempre tem exposição nova. Bora lá conhecer? Abertura 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 Abertura